Gente, é a semana do Natal, vocês acreditam? Minha árvore que linda que tá ali atrás Tumblr repaginado, ok Só pra dar um contexto pro próximo clipe, eu finalmente passei na pracinha da minha cidade E vi a praça iluminada com as coisas de Natal Eu não fui lá pra isso, eu já estava lá, eu tinha uma consulta Por que você gosta tanto de lamber? Sem nada aí Então, das coisas que aconteceram nesses últimos três anos, tatuagens foram algumas delas Pra quem me acompanha no Instagram, não é novidade, já sabe, já viu A primeira que eu fiz foi essa daqui, que eu fiz por causa do Canadá, que foi a minha primeira viagem internacional Eu nunca tinha ido pra fora do país, então eu quis homenagear essa ocasião Depois eu fiz mais duas, que foi essa daqui E essa daqui Tem um livro escondido atrás da rosa E essa daqui, que é um raminho com um M e um S Que são as iniciais dos meus pais Minha mãe e meu pai, Maria e Sebastião E aí, no ano passado, eu fiz essa daqui Que é uma homenagem pra Harry Potter, são as últimas palavras do livro As Relíquias da Morte E é isso aí, pras tatuagens É você mesmo, sua trouxa Olha, depois de um dia inteiro, acho que finalmente meu cérebro bugou Como fazer um fã ficar extremamente feliz e extremamente frustrado ao mesmo tempo Compre um produto anunciado como original e receba um falso Pelo menos é muito bonito, né? I X O E pelo menos o fotocard é do Chaniel Mas que é muito frustrante Achando que é original e não ser original Mas tá bom Fazer o que, né? É isso aí Pelo menos é bonito Mas que eu fiquei muito triste Que eu não vou conseguir fazer ele brilhar em arco-íris Isso aí eu fiquei, tá? Eu percebi que eu não falei o que era isso aqui Isso aqui é um bastão de luz Pra você levar pro show Pra você ficar lá assim no show E no caso esse aqui é o do Exo Logicamente esse daqui não vai fazer nada lá no show Só vai ficar assim porque ele é o falso Então não tem como sincronizar com os outros E ficar bonito, ficar colorido, essas coisas assim Mas eu queria ter um, então E assim, só pra deixar claro Eu já entrei em contato Porque tava anunciado como original Então obviamente eu não vou Ah, beleza, era falso Eu tô entrando em contato Eu tô tentando resolver Quem acompanhou essa minha arrumação dos estudantes aqui também no último vídeo Também percebeu que o meu piano não tá aqui mais E isso é porque eu vendi ele Eu desisti Porque eu sabia um monte de música pela metade Porque na metade da música eu enjoava dela Então eu não queria mais mexer com aquilo Então eu fui e falei assim Ah, quer saber? Vou mexer com isso mais não Tá um enfrente muito caro Então eu fui e vendi o piano E deixei pra lá É assim, gente A vida é assim Falando nisso Eu tô me desapegando de muita coisa Inclusive da minha câmera Então se alguém tiver interesse em comprar Me chama nos comentários Que a gente vai conversar Porque eu também não vou ficar divulgando o preço Mas ainda estou querendo vendê-la Porque eu não uso Senta Isso Toma É diferente? É diferente? Isso tudo é vontade de passear, vamos Nós estamos saindo Daqui a pouquinho A Nala é muito ansiosa Pra sair Nunca vi isso Eu tô arrumando as coisas dela Pra gente poder ir lá pra casa da minha mãe Pra passar o Natal lá Mas ela é muito ansiosa Tamo indo Pera aí Pelo menos a cortina tá no lugar Deixa eu mostrar pra vocês A minha camiseta que chegou Do Exo Eu comprei Mercado Livre mesmo, gente Então assim Silcagem Não é boa Olha o osso da Nala ali Mas enfim Silcagem dela não é muito boa E o que que é engraçado As costas dela É muito mais bonita Do que a frente Então assim Nala Como eu tenho que Cortar ela de qualquer forma Porque ela fica Grande demais pra mim Eu estava pensando Em Ao invés de Fazer essa aqui Ser a frente dela De cortar ela De forma Que eu consiga colocar Essa aqui na frente Porque essa Os nomes Tá muito mais bonito Do que a logo Então Não sei ainda O que que eu vou fazer O que que vocês acham Me fala aí Eu não vou mexer nessa camiseta Até eu postar esse vídeo Então gente Eu percebi que o vídeo Estava ficando muito longo Então eu decidi Deixar pra falar Sobre O aprendizado De coreano E falar sobre Séries Sobre essas coisas No próximo vídeo Que eu fizer Pra não ficar Muito grande E eu acho que Eu vou encerrar Por aqui Né Nala Esse aqui Acho que eu fiquei Bem orgulhosa De como esse aqui saiu Porque eu acho Que ele ficou Bem equilibrado Que é o que eu queria Que acontecesse Bom eu acho que ficou Então é isso gente Último vídeo do ano E eu espero que vocês Tenham tido um ano De 2020 razoável Porque o meu foi uma bosta Mas é isso aí Até ano que vem E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí